E aí galera, tudo bem com vocês? Max, vou aqui mais um vídeo. Oi meus amores, Zeca aqui, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal, tá? Como sempre, se você tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Deixar aquele joinha aqui. Assina o sininho também pra receber as próximas notificações dos próximos vídeos. E hoje a gente vai gravar o que, Max? Ó, hoje vamos fazer o tour pela nossa sala. Isso, vamos. Já, graças a Deus, tá finalizada. Só um detalhozinho pequeno pra que eu quero mudar depois, mas... Isso aí com o tempo vai se ajeitando, né? É, mas tá pronto, entendeu? Vamos pra vocês estudarem aqui, como é que tá atual. Hoje é dia... Hoje? A data? É, hoje é domingo, né? É, hoje é domingo, dia 29 de março. Então, 29, vídeo atualizadíssimo. Estamos postando hoje. Estamos postando bastante vídeo, gente. Ó, ó. Bastante like aí, compartilha bastante, entendeu? Pra o casal não crescer mais ainda. Quando chegar 5 mil inscritos que falta pouco, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um bolinho, né? Um bolinho pra comemorar com vocês esses 5 mil inscritos. Então, meus amores, a entrada do nosso apartamento tá assim, a nossa fechadura, né? Que a gente colocou. Também o nosso... Capacho. O nosso capacho personalizado aqui do YouTube, que a gente mandou fazer. E, quando a gente entra no... No apartamento, essa é a visão que a gente tem da sala, tá? Não é muito grande, né? Porque é apartamento MRV, mas tá bem aconchegante. É... Quando a gente entra de cara, a gente dá de cara com essa parede 3D, né? Né? Que a gente escolheu pra colocar aqui nessa parede. Ficou bem legal, tá? Deixa eu entrar aqui e fechar a porta. E aí, gente? E a gente tem... A gente tem essa parede 3D, né? Como eu já falei pra vocês. Elas são placas de gesso, tá? Da marca... É... Nectar, né? Que se fala, né? O nome dela é Nectar. E a gente também passou um líquido brilho nela, pra ela ficar com essa... Com essa textura aqui, olha. As pessoas comentaram muito aqui no canal, né? Que era ruim de limpar. Olha, gente. Tem trabalho nenhum pra poder limpar depois que a gente passou esse líquido brilho nela. É bom que dá essa... Né? Essa profundidade. É porque, na verdade, o líquido brilho deu uma selada, né? Ele tipo, impermeabilizou e para limpar é super fácil. Super fácil. Aí, olhando de frente, né? Pra outro, a gente colocou esse espelho grandão. Da Xalão. Da Xalão lá, né? Olha, custodia. Dona Vânia. A gente indica super... Muita Dona Vânia lá, a empresa Xalão, tá? Eles são super atenciosos. Atenciosos. Um trabalho muito bem feito, ó. O espelho vai do chão até o teto, entendeu? E o melhor, gente, que é preço justo desse espelho, tá? Ela cobra, realmente, ela cobra preço justo, tá? Quer dizer, tinha gente cobrando essa coisa aqui pra gente aqui, quase R$2.600, né? Isso é. E ela fez um preço super camarada. Pra gente. Onde é que fizemos? Tudo com ela. Todos os nossos espelhos aqui da casa. Da casa. Aí a gente tem o nosso sofá maravilhoso, né? Que a gente já tem vídeo aqui, resenha dele aqui no canal também, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Ele é um sofá retrátil. A gente escolheu nessa cor meio... É um cinza, né? Bem gostoso. Ele é super confortável, tá? Aqui tudo é mais puxado pro cinza, gente. Cores neutras, entendeu? Aí colocamos essas almofadas azulzinhas. É, mas eu ainda quero trocar essas capas de almofada, tá, pessoal? Elas estão aqui por enquanto, porque é muita coisinha, muita coisa assim. Com o tempo você vai mudando, tá? Porque assim, você escolhe um sofá neutro, né? E na adornagem você muda a almofada que você quiser, que é barato trocar uma almofada. Que é que trocar um sofá, né? Isso aí. Tira, compõe um sofá com uma cor mais forte, mas de uma hora eu decidi comprar esse mais neutro e adornar com almofadas mais bonitinhas. Com o tempo a gente vai mudando, vai decorando aí com outras capas de almofada. Pois é. Ó, o nosso gesso ficou assim, ó. Nosso gesso também, ó. O gesso e a parede 3D foi com o Léo. Deixa eu contar com o Léo aí, que o Léo é, ó, excelente profissional. Gente, ó, o cara nem nota 10, já é mil. O cara é bom. Trabalho super bem feito, entendeu? Ó, quem vem aqui em casa fica impressionado com... Impressionado, apaixonado pelo trabalho. Com a qualidade, com o detalhe que ele fez, tudinho direitinho, entendeu? Ele não pintou nem emmaçou, ele só fez o gesso. O caso que ele pintou e emmaçou foi o pedreiro, o outro Léo. Mas ele também faz, tá? Porque na época que a gente fechou com ele, a gente só tinha fechado com ele, só rebaixamento. A gente tinha fechado com ele pra ele emmaçar e pintar. E ele tava um pouco meio, graças a Deus, né, agarrado com bastante trabalho. Aí sobrou pro pedreiro fazer pra gente. Mas ele também faz, tá, pessoal? Ele que colocou também um lustre, tá vendo? Ele colocou direitinho. E pra cá, vamos lá. Pra cá temos o nosso... O nosso painel, né? Que a gente fez aqui pra parede toda. Pegando aí na parede toda. E fizemos aqui os nossos móveis aqui do quarto e da sala. A gente fez lá na KL Imóveis, tá? Que já tem vídeo aqui no canal deles também. A gente super recomenda, tá? A gente escolheu esses... Compramos esses vaginhos aqui, tá? A gente pagou neles 115 reais com o frete, tá? Essa plantinha aqui, gente, é verdadeira. Acabei de pegar lá embaixo, aqui no bosque. Tem muita costela de adão. Eu achei tão bonitinho. Peguei uma pra colocar aqui pra enfeitar. Aí colocamos esses vasos aqui pra adornar. Colocamos esses dois livros aqui com essas duas suculentas. Pra dar uma legal, pra ficar bonitinho. Compramos, ganhamos... Na verdade, ganhamos, né? Isso aqui da Kamikado, gente, ó. E o que que parece que a Kamikado mandou pra gente esse... Essa ampulheta, né? Isso. Ó, uma graça. Eu sempre ia na loja, gente. Ficava namorando essa ampulheta e... Pois é. E eles acabaram mandando pra gente. Vamos até agradecer a loja. Obrigado. Por ter reconhecido a gente, né? Com certeza. Falamos tanto da loja, entendeu? Muito obrigado. Mande mais. E a parte do rack ficou assim, com duas... Com duas portas, né? Com duas portas básicas lá, gente. Sim, essa baguncinha de... Aí tá essa baguncinha básica aqui, que a gente guarda os CDs, DVDs. CD, DVDs. Tá. Aqui tá sujo isso aqui, ó. Que isso aqui? Ó, saiu já. E? Outra aqui, com mais CD, DVDs. Eu vou doar esses CDs, DVDs. Porque a gente não usa mais problemas de espaço. Aqui é muito CD evangélico. Vou doar pra boa igreja. E aqui embaixo tá... Os fios, né, gente, ó. Tem um... O home tá lá dentro das caixinhas do home, tá vendo? Eu também vou trocar esse home. Vou comprar uma sombra de bar pra... Acabar com esse monte de caixinha, entendeu? E a internet. É, mas com o tempo vai se acertando. Aí a gente tem... Aí no móvel aqui também, ó. Fiz esse detalhe aqui. Esse arquiteto desenho fui eu, tá, gente? Desculpa aí, tá? Mas o arquiteto aqui arrasou. E esse detalhe aqui é pra colocar essa caixinha também do... Do home no chão. Porque essa caixinha, ela vibra muito. Quando fica nos móveis, entendeu? Fica triplicando, entendeu? Aí pra cá... A gente tem essa... Essa plantinha, né? Que a gente comprou no Shoptime. Já tem... A gente já mostrou aqui no canal também. Ela deu um... Um destaque bem legal aqui na sala, tá? Ficou bem bonito. Um verde, uma coloração legal. Igual essa daqui também, ó. Essa aqui era lá da nossa casa... Antiga. Antiga. Tem velha... Essa aqui é velha pra caramba. Essa aqui deve ter uns... Quatro, cinco anos, entendeu? Na época eu paguei R$35,00. E é tipo assim, ela é muito bonita, né? Ó. Deu super um charmezinho também. Eu acho que a única coisa que a gente reaproveitou da casa... É, da casa. Da casa foi essa... Essa plantinha aí. Tá, mas é... Ela não é verdadeira não, tá, pessoal? Ela é falsa também. E a gente tem aqui a nossa mesa, né? Essa mesa de jantar. Com quatro cadeiras. Também tem resenha dela já no canal, tá, gente? Isso. Maravilhosa. Aquele esquema, gente. Sempre é comprar um pé onde as mesas, as cadeiras, elas entrem. Pra você ter circulação, entendeu? Temos uma ótima circulação aqui pra nossa adega. Pegar vinho, pegar taça. E também, de volta, também já tem vídeo aqui no canal da nossa adega, tá? Pois é. Mostrando aqui pra vocês. Ó, a nossa adega... Já tem vídeo também aí, tá, galera? Ela tá assim. Bem legal. Ficou super linda. Um espaçozinho morto, né? Parado aqui, que ficaria sem nada aqui. E aproveitamos assim. Espero que vocês se inspirem. Façam alguma coisa também nessa parede aí pra não ficar sem espaço morto. Entendeu? Na verdade, ele é uma adega muito barra, né? Ó, gente. É, o nosso chão... Também. Fizemos com a West Piso, vinílicos. Ele é vinílico, tá, gente? Ele segue toda a sala. Ele cozinha. Ele é resistente à água. Olha, ele tipo assim... Super indico. É... Olha, a manutenção dele é super fácil de fazer. O paninho com detergente neutro tá ótimo. Só que eu passo um produtozinho... Tá... Pra vinílico, né? Pra laminado, né? Ele é muito melhor do que o do quarto. Porque o do quarto aqui... É... Laminado, né? Aí você pisa... Tá vendo? Ele se move. Você sabe que ele não tá fixo no chão. Entendeu? Isso aqui não. Mas já tá bem colado no chão. Isso aqui não. Você tá pisando no... No... Não faz barulho nenhum. E, tipo assim, ele segue a cozinha. Tá vendo? E muito fácil a manutenção. Aqui também, ó. Aqui vai vir um espelho também. Isso. Devido a essa crise aí, né? Que estamos tudo em casa. Dona Vânia não pôde trazer. Mas aqui vai vir um espelhozinho também aqui. Pra dar uma profundidade na nossa mesa. Vamos deixar o contato aqui da Vânia. Da Shalom. Passando aí. Shalom vidros aqui pra vocês também. Que a gente super recomenda. E também temos a nossa cortina, tá? Maravilhosa. Que a gente mandou fazer. Tá? Ela é blackout 100%, tá? A gente escolheu esse voal aqui na cor cinza. Esse na verdade é linho. Linho, né? Isso. E? Blackout 100% é em tecido, tá, gente? É lavável. Pode colocar na máquina, entendeu? E ela foi sob encomenda. Entendeu? Ela foi da Suzy Decor. Isso. A gente já tem vídeo aqui no canal dela. Você também mostrando ela, tá? E ficou super linda. Ela deu bem uma... Eu queria... Eu ia colocar... Eu ia colocar a Peciano aqui, mas eu acho que a cortina deixa muito mais aconchegante. Entendeu? Ah, colocamos também nos nossos vidros aqui. Esse blackout. 100%. Tá vendo, ó? Onde ninguém vê lá fora. Tá de dia, gente. Ninguém vê aqui dentro. Entendeu? Ó, a empresa também é super indico. É super boa. Vamos deixar o contato deles aqui também, né? Passando aqui. Então, pessoal. Eu vou abrir aqui a cortina toda. Pode ver que ela fica bem escura. Veda bastante a claridade. Na verdade, 100% da claridade. E quando a gente abre, ó. Olha a diferença. Solta aí. Vamos pra assistir um filme, né? No escurinho. Fica bem legal. Isso é um blackout 100%, tá, gente? É, tem cinco anos de garantia. Entendeu? E, tipo assim, super recomendo. Pra poder assistir um filme, eu sou muito chato com claridade. Entendeu? Aí fizemos pra poder... Quando quiser assistir um filme, entendeu? Logo, logo, se Deus quiser. Vamos colocar um ar-condicionado aqui. Na sala. Que, na verdade, a gente usa um ventilador aqui. Que até tiramos pra gravar. Aqui vai vir um ar-condicionado. Aí, esse é o nosso painel, gente. Ficou maravilhoso. Olha, olha. Eu não sei nem como descrever. Eu achei maravilhoso. Pegou a parede todinha. Todinha. Visto de longe. Entendeu? Essa nossa TV aqui, ela é da LG. Ele é aquela TV nova, que é LED. 55 polegadas, 4K. E também uma imagem maravilhosa. Assistiu um filme aqui, ó. Esse sofá aqui, gente. Vocês devem ter dó. Olha, você será sacoanitinho até que tá sendo fácil. Passar, assim, sentada. E, gente, essa é a visão que vocês têm dentro da sala. Tão diga. Deixa eu vir pra cá. Ó. Essa é a visão da sala, da mesa. A gente também tem essa mesinha, né? Tá super aconchegante. Essa mesinha lateral aqui. Tipo um suportezinho, né? A gente tem ela, os pés dela em amadeirado também. Pés palito. E tinha duas, lembra, gente? Só que eu não coloquei lá no quarto. Aí ficou melhor a circulação. Entendeu, ó? O bicho. Mais circulação. Os quadros em gama da nossa vizinha aqui. Vamos deixar o Instagram dela passando aqui também pra vocês, tá? Esse bilôzinho, entendeu? Aqui é o corredor também. O mesmo piso. Trocamos também, gente, os rodapé. Ó, os rodapé. Colocamos os rodapé aqui de 10 centímetros. De madeira frisada, ó. E ele é maravilhoso. Ele tem esse frio, isso aqui, ó, né? Dá todo. Ó, fez toda a diferença, gente. Esse rodapé. Toda a diferença. Mas vale, vale, vale muito a pena. Vale muito a pena. Com esse amadeirado, ficou a coisa mais linda. E... Ó, e o espelho também na sala, né? A gente fez a mesa de jantar também, ó. Isso, a gente colocou um espelho aqui pra refletir aqui. Também com a... Com a Shalom, ó. Com a Shalom, até o teto. Entendeu? Olha os pole da cozinha. Entendeu? Ficou super 10, gente. Nossa mesa maravilhosa, super confortável. Entendeu? Olha, arrasei no bolo ontem. Tive uma receita de bolo ontem, ó. Arrasei. Isso aqui é um bolo de listificador, gente. Chocolate. Deixa eu dizer que é ontem, que ele chegou e nem falou do meu bolo. Entendeu? E é isso. Essa aqui tá a nossa sala. Quero só mudar depois alguns detalhezinhos. Isso, a parte de decoração. A gente, com o tempo, vai mudando, entendeu? Vai se acertando. Mas, por enquanto, tá assim. A gente tá bem feliz com o resultado. Ficou bem aconchegante. Nossa. E pra quem pegou o apartamento agora, tá bem legal, né? É. A gente, como você sabe, a gente... É um casal novo, né? Isso aí. E, tipo assim, graças a Deus, conquistamos muitas coisas. Tem pessoas aqui que custou a metade do que a gente conquistou, entendeu? Então, olha, muito grato a Deus, porque Deus honrou, entendeu? E tá honrando ainda. Tá honrando. Entendeu? Olha, ficou maravilhoso o apartamento. Então, gente, esse foi o... O tom pela sala, né? Entendeu? Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like. O like de vocês é muito importante. Deixa aqui nos comentários também, tá? Que a gente vai responder vocês com o maior carinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Né, Max? Isso aí, gente. Muito obrigado pelo carinho. E até o próximo vídeo. Beijo, gente. Deixa passando agora um vídeo pra vocês verem no final. E aí, Max? 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 E aí, Max?